Nós damos a informação. Você dá a notícia. Combate à corrupção desperta o sentimento de cidadania no país. Eu vou educar meu filho para um novo Brasil. Novos aplicativos ajudam a organizar os gastos. Eu vou economizar para os meus estudos. Cuidados com a saúde elevam a expectativa de vida dos brasileiros. Ainda tenho sonhos para realizar. O recorde de medalhas traz expectativas para os Jogos de 2020. Eu vou buscar a minha. Uma nova Record News. Informação para você crescer.